Quase 200 países aprovaram nesta segunda-feira um acordo para tentar reverter décadas de destruição ambiental que ameaça as espécies e os ecossistemas do mundo, em uma reunião de cúpula da ONU sobre a biodiversidade. Quatro anos depois do último acordo e depois de quase duas semanas de negociações complicadas, os membros do Convênio sobre a Diversidade Biológica aprovaram um marco de ação proposto pela China, que preside a reunião. O anúncio da aprovação foi recebido com aplausos dos presentes na sessão plenária que entrou pela madrugada em Montreal, no Canadá. O Acordo de Cumming-Montreal é um roteiro que pretende proteger as terras e o oceano para evitar a extinção em massa das espécies. O texto estabelece a meta de proteger 30% do planeta até 2030 e a liberação de 30 bilhões de dólares em ajuda anual para os esforços de conservação dos países em desenvolvimento. A criação de áreas protegidas em pelo menos 30% das terras e águas do planeta, o mais notório dos 23 objetivos do acordo, foi descrito como equivalente para a biodiversidade a meta de limitar o aquecimento global a 1,5%, incluída no Acordo de Paris de 2015. Atualmente, 17% das terras e 8% dos mares estão sob proteção. Sobre o financiamento, o tema mais delicado durante as negociações, o texto aprovado propõe alcançar ao menos 20 bilhões de dólares em ajuda internacional anual para a biodiversidade até 2025 e pelo menos 30 bilhões até 2030.